Em 1889, acontecia o milagre que mudava a história do padre Cícero, da Beata Maria de Araújo e do pequeno vilarejo de Juazeiro. Após a avaliação de duas comissões enviadas pelo bispo Dom Joaquim Vieira, o processo foi negado pelo Vaticano, que decidiu suspender a ordem do padre Cícero e proibí-lo de celebrar qualquer ato religioso. Ele chegou a dizer que a igreja que o perseguia no futuro iria tomar sua defesa. O fato é que o povo acreditava plenamente no milagre e não parava de fazer romarias para Juazeiro. O pequeno povoado crescia de forma incrível, pois muitas pessoas decidiam morar lá para ficar perto do padre Cícero. Padre Cícero sentia-se responsável por cuidar, educar, alimentar e ensinar o caminho de Deus aquele povo, até porque acreditava que essa era a missão que Jesus lhe confiou naquele dia em que sonhou com Cristo e os apóstolos. No entanto, a chegada do médico baiano Floro Bartolomeu da Costa em 1908 não tinha esse mesmo intuito. Sendo um homem muito prático, sua intenção em Juazeiro era explorar as minas de cobre. Chegando lá, descobriu que grande parte das terras ricas em minério estavam sob a posse do padre, que as recebia em doação ou como pagamento de promessas. Floro, muito inteligente e influenciador, notou a oportunidade de se aproximar do padre Cícero e conquistar seus objetivos, e assim o fez. Ele percebeu que o povoado já tinha um tamanho considerável e já poderia se tornar uma cidade, tendo aí a oportunidade de atuar na política, avançando sua influência sobre o padre Cícero e sobre o povo. Trabalhando noite e dia, com muito afinco, em 1911, ele foi o principal responsável pela campanha de emancipação de Juazeiro, unido a outras pessoas que tinham o mesmo interesse, destacando principalmente a figura do padre Alencar Peixoto, e sua influência sobre o padre Cícero só crescia. Alcançada a emancipação política, tanto Floro quanto o padre Peixoto, que possuíram papéis fundamentais nesse feito, desejavam ser o prefeito, criando assim uma grande tensão e o surgimento de dois grupos que dividiam a cidade. Percebendo que aquilo ia gerar confusão, em 22 de junho de 1911, padre Cícero foi nomeado prefeito do novo município, tentando evitar qualquer conflito e buscando ajudar o povo segundo os mandamentos de Deus. O padre Peixoto se revoltou com a decisão do padre Cícero e se tornou inimigo de Juazeiro e do padre, chegando até a escrever livros falando mal do lugar, de Floro e do padre. Com isso, Floro ganhou ainda mais prestígio e aumentou sua influência sobre o povo, sendo praticamente o braço direito do padre Cícero, chegando a construir juntos, ferrovias, açudes, escolas e melhorando as condições de trabalho. Contudo, desejando ainda mais poder, Floro chegou a escrever cartas para diversos líderes políticos, incluindo governadores, com a assinatura falsa de padre Cícero, o que gerou muita confusão e desconfiança dos demais políticos para com o padre. A inveja também crescia no meio deles, pois padre Cícero conseguia fazer a cidade avançar com muita facilidade mesmo com poucos recursos. A inveja, juntamente com toda a confusão que Floro gerava com suas cartas, fez os políticos começarem uma trama contra Juazeiro e o padre. Em 1914, o governador Franco Rabelo, inspirado no que aconteceu em Canudos, ordenou que o exército invadisse Juazeiro e destruísse a cidade, com ordens claras de matar padre Cícero. A notícia logo se espalhou e o povo nordestino em peso foi a Juazeiro defender padre Cícero. Querendo evitar mortes, o padre pediu que o povo rezasse e confiasse no rosário de Nossa Senhora, mas o povo sabia que era necessário uma ação maior por parte deles, já que Franco Rabelo tinha mandado o exército com a melhor artilharia brasileira da época. Floro Bartolomeu, mandou chamar Lampião a Juazeiro em nome de padre Cícero. Lampião, que era devoto do padre, ao receber a carta de imediato foi até lá. Quando padre Cícero soube da carta, Lampião e os seus homens já estavam na cidade, o padre foi até ele e pediu que não levantassem armas ali e deu a ele um rosário de presente, pedindo que Lampião se convertesse. A resistência, convocada e liderada por Floro, reuniu fiéis, camponeses e cangaceiros. Fizeram uma enorme vala no entorno da cidade que impossibilitou a entrada do exército. O valado do Juazeiro tinha cerca de 7 metros de largura, 3 metros de profundidade e 14 quilômetros. Isso tornou a cidade inatingível. Dentro dele, estavam homens armados com espingardas, machados, foices e instrumentos rudimentares. Enquanto as mulheres ficavam em suas casas ou na igreja rezando o rosário. Sem morrer ninguém, ou sequer lutar, as tropas foram derrotadas. Dom Joaquim ficou sabendo do ocorrido, possivelmente de forma equivocada. Ele escreveu uma carta para o anúncio apostólico, que encaminhou para o Vaticano. Essa carta dizia que Padre Cícero tinha se tornado um político, que estava ficando rico, que promovia guerras matando pessoas e que liderava uma comunidade de fanáticos. O Vaticano, tomando conhecimento disso, enviou um decreto de excomunhão destinado ao Padre Cícero. Dom Quintino, o bispo do Crato na época, recebeu o decreto de excomunhão do Padre Cícero, que era seu amigo e sabia de tudo o que estava acontecendo, pegou o decreto e o engavetou por quase um ano. Padre Cícero nem chegou a tomar conhecimento desse decreto que estava arquivado com Dom Quintino, que, após esse período, decidiu enviar uma carta de esclarecimento ao Vaticano, dizendo que tudo não passou de um equívoco e que o Padre era um homem fiel aos mandamentos do Senhor. Após a vitória do povo juazeirense, Floro teve sua posição de defensor e representante da região de forma incontestável, sendo eleito deputado federal. Começou a levar para juazeiro muitas coisas que eram desaprovadas pelo Padre, como baile de carnaval, jogos de azar, entre outras coisas. Quando o Padre ia falar com ele, dizendo que aquilo estava errado, Floro se irritava, chegando a dizer a seguinte frase, velho caduco, cuide dos seus romeiros idiotas, que dos negócios cuido eu. Padre e merda pra mim é a mesma coisa. Padre Cícero, que não promovia o ódio, se recolhia, triste, em silêncio e oração, recomendando-se a Nossa Senhora das Dores. Em 20 de julho de 1934, morre Padre Cícero Romão Batista, sem a restituição da sua ordem, porém atraindo milhares de pessoas em prantos para o seu sepultamento. No dia 24 de junho de 2022 o Vaticano autoriza a abertura de processo de beatificação do Padre Cícero, o anúncio foi realizado pelo Bispo Dom Magnus Henrique no dia 20 de agosto de 2022.